Olá! Hoje nós estamos começando mais um Alô Alô Testando. E a receita de hoje é uma receita que vai mudar a sua vida, ou não. Mas é o seguinte, eu vou ensinar vocês a fazerem a melhor tapioca que você já viu na sua vida. Porque a tapioca que você compra pronta, ela fica esfarelando, ela cai, ela suja o fogão, ela tem gosto de nheque, nheque, nheque. Essa não. Mas como fazer essa tapioca tão maravilhosa? Tia Lívia, solta o VT! Hidratar o polvilho pra fazer tapioca é a melhor coisa que tem. Então, eu peguei um polvilho azedo e tentei a marca. Olha que serviço maravilhoso. Eu fui ver no mercado e eu achei super caros os polvilhos. Eu acho que isso é um compor da indústria da tapioca pra você não fazer a sua própria tapioca, pra você comprar pronto. Não caia nessa. Existem polvilhos mais baratos. Procure um. Coloca o polvilho num recipiente grande, onde ele caiba inteiro, espalhadinho. Agora a gente vai colocar água até a altura de um ou dois dedos cobrindo o polvilho. E depois que ele estiver todo coberto, você deixa. Uma de nossas assinantes, minha amiga Ana, fez uma pergunta muito pertinente e nada trouxa. Mas Isabela, como que eu acho o ponto da tapioca? Ele não vai mexer, não vai achar ponto, não vai fazer nada. Eu vou deixar de hoje pra amanhã. Eu já vi lugar falando que pode ser meia hora, eu vi lugar falando que pode deixar sete horas. Aí você escolhe, vê quando que tá bom. Agora é só esperar. O que a gente vai fazer agora? Eu vou tirar essa água. Se reparar, o polvilho decantou e ficou água pra cima. Então a gente vai poder tirar só a água. Bem devagarzinho. Pra gente não perder a água. Não perder polvilho, quer dizer. Porque de agora, no momento, eu não sei se é polvilho ou tapioca. Opa, tá indo um pouco. Foi esse. Agora, eu vou escorrer o resto da água que ficou aqui. Vou pegar aquele paninho de prato branquinho da mamãe, bem limpinho. E usar. É porque também essa panela que é de escorrer legume, que funcionou super bem, porque a gente vai fazer agora. Então você coloca aqui. Forra sua panela com paninho de prato. E vamos jogar a tapioca aqui dentro. Olha, ainda tem bastante água. E essa água tem que ir embora. Vocês conseguem ver como que fica, gente? Olha que legal. Nossa, que demais! Agora, você deixa a sua tapioquinha aqui, escorrendo aquela água que ficou. Depois nós vamos secar bem e ver o que fazer. E aí você deve estar se perguntando. Por que diabos essa menina ficar fazendo umas vozes no meio do vídeo? Pois é, porque pra sua surpresa, eu não sou chefe de cozinha. É, ou você achou que eu ia sobreviver fazendo receita com um ingrediente só? Oxe, piazão, claro que não, meu filho. Eu sou dubladora quase profissional. Então se você tem interesse em conhecer alguns dos meus trabalhos como dubladora, acesse o link abaixo. Lívia, acha o link aí pra mim, fazendo favor? Interrompemos nossa programação para informar que não foram encontrados os vídeos de Isabela como dubladora. Ela ainda nem terminou o curso. Que vergonha, Isabela! Mas não vamos ficar tristes, não! Porque a vida é isso mesmo! Bom, passado um tempo, coisa de 25 minutos, e... Precisa reparar, o pano tá bem molhado, bem úmido, e a tapioca também. Ela ficou tipo um bloco, ó. Vocês conseguem ver? Oh! Ah, tá cabrando! E agora vem a parte mais legal disso aqui, que é destruir e fazer essa parada virar tapioca. Olha só! Bom, vamos lá! Rola uma sujeirinha, viu? Eu mesmo já explodir muito polvilho por tudo aqui. Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Eu acho que eu deixei escorrer pouco tempo, então... Eu desmancho e ele volta a virar bloco, velho. Que droga, meu! Vamos deixar mais um tempo. Não vai lá, não vai lá. Vai voltar pra panela com paninho de prato. Ah, agora sim, tá bem sequinho. Vou mostrar pra vocês. Olha a diferença. Uh! Ele continua pulando. Então agora a gente vai passar tudo isso aqui na peneira. Vamos desmiuçar e peneirar. Pra ele ficar no formato de pó que a gente conhece. Tô nem animada pra dançar, não, gente. Minha dança sexy vai ter que ficar pra um próximo vídeo. Isso aqui cansa. Aqui, ó, que legal que tá ficando. Tá ficando com cara de tapioca, pelo menos, né? Gente, é claro que tá dando mais trabalho, porque eu tô fazendo tudo de uma vez, né? Quando você compra o pacote, você passa na peneira também. E vambora! Ih, meu desaí, meu desaí. Gente, depois de muito trabalho, muita força no braço, terminei. E olha que linda que ficou essa tapioca feita em casa. Agora vamos ver se é gostosa mesmo, hein? Porque, ó... Não foi fácil. Isso aqui não é mentira não, meu filho. Isso aqui é pra gente ver a realidade. Esse é o vídeo que eu gostaria de ter assistido quando eu inventei de fazer essa receita. Chegou a hora da verdade. Eu quero ver se essa tapioca é boa mesmo, igual eu tenho ouvido falar. Vamos lá? Eu uso a peneira porque é mais fácil de espalhar. Mas não precisa, ela já tá peneirada, né, gente? Pelo amor de Deus. Agora é só uma questão de homogeneidade. Pro recheio da minha tapioca, eu vou usar uma pastinha de alho poró com azeitona que eu fiz, a base de biomassa. Tem a receitinha aí no meu canal, hein? Gente, olha que delícia de tapioca. Olha, gente, não quebra, não esfarela inteirinha. Linda, linda. Bom, vamos ver isso aqui. Tá quente pra caramba. Gente, tô comendo aqui minha tapioca. Eu queria dizer pra vocês, o cara tá muito boa. Muito boa mesmo. Muito mesmo. Ela ficou mais gostosa. Valeu, pelo esforço. Não compensa, gente. Compensa porque ela é muito mais gostosa. Você viu? A tapioca que a Isabela ensinou no último vídeo parece ser muito boa. Eu vou tentar fazer. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.